Manto de Maria, gente, é tão incrível, é muito incrível a vivência em comunidade. Essa música eu estava num grupo de oração e a gente estava vivendo uma experiência mariana e numa das reuniões a gente viveu uma dinâmica. E aí a dinâmica era o seguinte, a gente estava em oração e de repente cantava a música mariana e passava sobre a nossa cabeça um manto azul. E naquele momento, Deus começou a suscitar no meu coração a letra e a melodia dessa música. E aí eu fui anotar e tudo, e eu saí com o refrão pronto e foi uma música mariana diferente, foi da necessidade de ser filho adotivo, foi da necessidade de viver mais próximo desse coração de Maria. Passa o teu manto sobre nós, simbolicamente vivida, antes de virar letra e música. Eu digo muito, a minha fé precisa da tua, porque a vivência da caminhada da gente, ela troca. E a música saiu como fruto de uma troca. E eu sou muito grata a Deus por isso.